Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, esse apartamento de 167 metros quadrados, 4 quartos, 4 banheiros, 2 vagas de garagem na escritura. É um prédio dos anos 80, ele é um prédio pequeno, de poucas unidades, apenas 2 apartamentos por andar. Estamos na rua 18 de outubro, uma rua muito arborizada, residencial, perto da estação do metrô Uruguai. Saiu daqui da rua, você tem comércio, condução à vontade. São apenas 2 apartamentos por andar. Então isso é legal, se no futuro quiser fazer alguma intervenção no hall do elevador, você só tem um vizinho de porta para convencer. A planta te permite diversas intervenções muito interessantes, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. O apartamento todo é muito silencioso, claro, arejado. É ventilação de bater porta, isso eu valorizo muito. E vamos lá. Vamos começar com esse salão para 3 ambientes. É um salão bem grande, com piso em granito, pé direito alto. Dá para fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, e ainda fica uma altura maravilhosa. Aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover aquela parede de lá inteira, para integrar a sua cozinha ao seu salão, a sua sala de jantar. Claro, chamando um profissional para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia. E, eventualmente, no futuro, se você não precisar de 4 dormitórios, uma outra ideia maravilhosa, você tem um dos dormitórios aqui, você pode estender esse seu salão, que, inclusive, tem uma varanda muito charmosa ali. Você pode estender o seu salão, inclusive, e ficar com uma ótima varanda. Vamos lá. Ok, galeria de circulação para entender a geografia do imóvel, distribuição dos cômodos. Aqui está o acesso ao salão. Eu estou na suíte, que é, eventualmente, o quarto que você poderia abrir para estender o seu salão. Claro que dá para fazer suíte em outros, em outros dos quatro quartos, outros dos três quartos, além desse. Então, nós temos aqui a suíte, lavabo, banheiro social, primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto, e o quarto quarto aqui é a suíte onde eu estou, né? Então, vamos lá. Lavabo, bancada em granito. Esse é o único banheiro que tem uma ventilação indireta, tá? Os outros, todos os banheiros têm uma ventilação e iluminação naturais. Esse dá uma ventilação indireta para o banheiro social. Em todos os outros, você tem ventilação e iluminação naturais. Aliás, esse é o tipo de apartamento que não se acende uma lâmpada. Eu acho isso muito legal. Vamos, então, ao primeiro quarto. Ok, primeiro quarto, já muito bem servido de ótimos armários e estantes embutidos. Notem que tem um espaço para... Tem mais uma bancada de trabalhos tudo do lado de lá. Ainda tem espaço para mais duas mesas. Dá para botar uma cama com ensaios aqui, se quiser. Primeiro quarto já nos traz uma surpresinha, que é a vista para o verde. Vista para uma escola aqui, que é praticamente um parque. Muito silencioso, muito agradável. O segundo quarto já traz uma surpresinha. Além do tamanho, né? É um quarto bem generoso. Ele está com ótimos armários. Ele tem dois detalhes muito legais. Primeiro, duas janelas. Isso faz uma ventilação cruzada que você vai abrir mão do ar-condicionado por diversas vezes. E outra coisa é a vista para essa escola, que fica aqui nos fundos. A escola parece Santos Anjos. É praticamente um parque. Então é muito silencioso. Você tem uma fonte ali. O proprietário me explicou que quando chove ali, a fonte faz um córregozinho ali. Tem um caminho da água. Fica muito bonito. Você dorme ouvindo o barulhinho da água. É muito gostoso. Terceiro quarto. Terceiro quarto com ótimos armários embutidos. Mesmo visual para a escola, né? Para a mata do lado de lá. Uma boa bancada de trabalho e estudo, além dos armários. Esse quarto faz fronteira com o banheiro social também. Eu vou mostrar agora. Banheiro social é bem grande. O da suíte tem uma surpresa que vocês vão adorar. Vamos lá. Banheiro social já é bem grande. Tem um ótimo box blendex espaçoso, né? Bancada de granito, água quente na pia, janelão trazendo ventilação e iluminação naturais. Bastante espaço aqui embaixo da bancada para planejar armários. Vamos, então, a suíte. Suíte com tamanho bem generoso. Suíte bem grande. Olha o espaço que sobra entre o pé da cama e a parede. Atualmente tem um espaço para uma cama queen size. Você pode fazer uma jogada na marcenaria aqui. Ou simplesmente colocar a cama do lado de cá. Você bota a sua super queen size aqui com folga, tá? São ótimos armários embutidos. Os armários estão impecáveis por dentro. E antes de mostrar uma das cerejas do bolo, que é o banheiro da suíte, deixa eu mostrar aqui essa varanda. A varanda que vai atender aqui a suíte. Então, naquele esquema, se você usa o espaço da... Se você abre o quarto dormitório para o salão e aumenta o seu salão, que já é grande, mas vai ficar com o salão de baile, você ainda ganha uma varanda para a sua sala. E, eventualmente, reverte um dos quartos lá dos fundos para se tornar suíte com vista para o verde. Vamos lá, então. O banheiro da suíte é praticamente uma sala de banho. Olha o tamanho desse banheiro. Temos uma grande jacuzzi de casal. Uma boa bancada em granito. Água quente na pia. Ótimos armários sob a bancada. E a segunda ala, onde temos o reservado. Alguns casais gostam de separar, né? Então, se você quiser fechar aqui, você isola completamente a área do vaso, do chuveiro. Se alguém quiser ficar na banheira, enquanto alguém está usando o banheiro, né? Alguns casais gostam de fazer essa divisão. Aqui você consegue fácil. Inclusive, daqui do banheiro, você tem vista para o verde ali. Eventualmente, no futuro, trocando esses vidros por vidros transparentes, você vai ter vista para o verde do lado de lá. O box espaçoso também. Outro ângulo aqui. Mostrando novamente a jacuzzi. A bancada. A porta hidraçada, estilo francesa. Dá um efeito legal, né? Os vidros jateados. Vamos, então, à cozinha. A copa e a cozinha são monstruosamente grandes. Se já tivemos duas cerejas do bolo, né? Que além do salão, aquele banheiro da suíte, vista para o verde. Tivemos vários pontos altos aqui. Mas olha só. Essa copa e essa cozinha, super espaçosas. Mesmo com rebaixo de gesso, projeto de iluminação ainda ficou uma altura maravilhosa. Espaço para duas geladeiras. Armários do lado de cá. Temos essa bela bancada em granito. Enorme. Dá para botar bastante eletrodomésticos. Esses armários são de 2013. A obra aqui foi de 2013. Então, está tudo muito recente. Espaço para fogão grande. Aqui na bancada da pia, nós temos duas cubas de acinox. Duas torneiras direcionais. Sendo uma delas com água quente. A parte úmida separada da parte seca, né? Não sei se eu já comentei. Se eu não comentei, comento agora. Uma boa mesa para o café da manhã. Refeições rápidas. Está de quatro lugares. Se dá para botar uma de seis aqui brincando. Aquela é a parede que eu comentei. Que eventualmente poderia ser retirada para fazer a integração do salão com a copa. Ou a copa e a cozinha. Porta de acesso de serviço. Claro, chamando o auxílio de um profissional. E você ganha mais uma sala praticamente, né? Inclusive, você ganha mais uma janela também. Fazendo uma ventilação cruzada melhor ainda do que já tem. Vamos então à área de serviço. E playground. A área de serviço também muito espaçosa. Ela teve a área de uma dependência de serviço. Que foi aberta aqui. Então, ficou uma área bem espaçosa. Espaço para máquina grande. Uma boa bancada de apoio do lado de cá. Ótimos armários aqui em cima também para dar uma bancada. Um bom tanque. Também com bancada de apoio nas laterais. E aqui que seria o quarto de serviço. Que está aberto atualmente para cá. Para a área de serviço. Com uma área muito boa para passar roupa. São dois secadores grandes de teto. Ele faz divisa com o primeiro quarto que eu mostrei. Que dá vista ali para a escola. Muito legal. Para a área verde. E no futuro, se você quiser. Se você estiver satisfeito com o tamanho da sua área de serviço aqui. Que já tem um tamanho legal. E um janelão. Ótimo para secar roupa. Já é uma área de serviço bem generosa. Olha só. Mesmo sem o espaço das dependências. E no futuro, se você quiser. Você pode reverter essa área aqui. Essa suíte de serviço. Para aquele seu primeiro quarto. Fazendo dali até uma segunda suíte. Sendo assim, o apartamento tem o potencial para até três suítes dos quatro quartos. Uma maravilha. O apartamento possui duas vagas de garagem na escritura. Só antes de mostrar o playground. Deixa eu mostrar aqui o banheiro de serviço. Completinho. Pia, vaso, chuveiro. Ventilação e iluminação naturais também. O prédio conta com playground. É uma ótima área para a criança correr. Tem um verdinho lá ao fundo. A mata, né? Muito legal. O prédio é interessante. Além dele ser um prédio de poucas unidades. Ele fica numa servidão. Ou seja, ele fica nos fundos. Muito bem protegido da rua. São apenas três andares. Dois apartamentos por andar. Playground. Duas vagas de garagem na escritura. Conforme eu comentei. Você tem uma rampa de acesso. Que é praticamente uma estradinha particular do condomínio. Para acessar o prédio da rua, né? Para vocês verem o recuo que o prédio tem da rua. E o acesso da portaria é cercado de muito verde. Você tem aqui jardins, né? No acesso de pedestres ao edifício. Lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos vocês podem dar uma paradinha. Tirar do modo tela cheia. E acessar na descrição. A todas as informações pertinentes ao imóvel. Como valor, valor de condomínio, PTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link aqui abaixo na descrição. Para ter acesso a todas as informações desse imóvel. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas. Da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! A Vila Ipanema Imobiliária